Música Cordiais, saudações, meu nome é Fernando, eu sou professor de História e Geografia de São Vicente. Nós já tivemos algumas aulas sobre a Grécia, na verdade duas. Hoje nós vamos rememorar o que aprendemos e também aprender coisas novas sobre a Grécia Antiga. Comecemos a rememorar, aprendemos sobre a civilização cretense, que existiu entre o século XX e o século XV antes de Cristo. E a civilização cretense chegou ao fim no ano de 1450 antes de Cristo, por causa de um terremoto. No entanto, ela deixou uma herdeira que herdou basicamente os seus costumes e tradições, que é a civilização micênica que ficava no sul da Grécia. A civilização micênica, por sua vez, ela perdurou até o século XI antes de Cristo, até a invasão dos dórios que destruíram tudo. É preciso dizer que a civilização micênica, na civilização micênica, eles tinham escrita, sabiam escrever. Os dórios não sabiam escrever, ler, até a sua chegada. Mas eles tinham uma vantagem, porque eles tinham o ferro, trabalhavam o ferro, suas armas eram de ferro, enquanto as armas dessa civilização eram de bronze. Então, chegou ao fim a civilização micênica, já tinha falado isso em uma outra aula. E do período do século XI ao século VIII, os historiadores convencionaram chamar de Idade Média da Grécia Antiga ou a Idade Obscura da Grécia, porque pouco se sabe sobre esse período do século XI ao século VIII. Do século VIII ao século V é o período arcaico, período onde surgirão as polis, as cidades-estados. E depois desse período é o período clássico. Então, no período arcaico, os gregos vão fundar colônias na Ásia Menor, na Itália, ou melhor, em todo lugar cercado pelo Mar Mediterrâneo, não só na Ásia, não só na Itália, mas até na Espanha, até aqui, sabe, vai ter colônias gregas. Então, vocês peguem um mapa, colônia na África, na Itália, que é a Magna Grécia, na Ásia, na Ásia Menor, onde eu coloquei os pontinhos amarelos. Por que eles vão fundar colônias? Primeiro porque eu disse que o relevo da Grécia é um relevo de difícil prática da agricultura e também a questão demográfica, porque a população grega estava crescendo e precisava de espaço, né? E aí eles foram colonizar. E aí surgiram as cidades-estados. Agora, nesse período, nesse período surgiram, né, como eu vou repetir, as cidades-estados, destacaram-se duas cidades-estados, Esparta e Atenas. Aliás, aliás, haviam mais de 100 cidades-estados na Grécia e nas suas colônias. Mas, as que mais se destacaram na história foram Atenas e Esparta. Vamos falar de Esparta. Esparta era uma cidade-estado militar. Então, a divisão da classe era a seguinte. Você tinha os, em grego, homói, que eram os iguais, os espaciotas, que eram os guerreiros. E você tinha os periecos, que eram comerciantes e artesãos. E os ilotas, que eram camponeses e eram servos dos espaciotas. Eles cuidavam da lavoura para os espaciotas. Eles não eram escravos, mas eram servos. Porém, os espaciotas tinham o direito de vida e morte sobre os ilotas. Se um espaciotas matasse um ilota, não lhe aconteceria nada. Então, era assim a constituição de classes de Esparta. Já Atenas, ela progrediu em direção à democracia. É preciso dizer que quem governava Atenas eram aristocratas. E os agricultores, eles eram homens livres, mas às vezes eles podiam ser escravizados por dívidas. Solon, no século VI, ele conseguiu perdoar muitas dívidas, libertar muitas pessoas da escravidão. E o período áureo da Grécia, entre o século V e IV, no período áureo de Atenas, se deu no governo de Solon. Solon que consolidou a democracia. Inclusive, ele queria que os pobres participassem do governo democrático, mas os pobres tinham que trabalhar, não tinham como se sustentar com os aristocratas. Só que o Solon, o Solon não, eu falei Solon, mas não é Solon direta, não. Agora é Péricles, Péricles, tá? Não é o cantor de pagode, não. É o Péricles da Grécia. Então, o Péricles da Grécia, ele queria que pagassem um salário para que os pobres participassem das decisões da vida futura de Atenas. E eles foram pagos. E os pobres puderam participar pela primeira vez de um governo democrático. Embora a democracia de Atenas não contemplasse todas as pessoas. Escravos não podiam decidir o futuro da Grécia, não podiam votar. Escravos não votavam, mulheres não votavam, crianças, óbvio, também não votavam. E estrangeiros também não votavam. Se bem que, apesar de tudo isso, a democracia da Grécia tinha mais cara de democracia do que a nossa democracia de hoje. Porque a democracia da Grécia era direta. Não havia representantes. O próprio povo participava diretamente. Hoje, chamamos essa democracia, a nossa, de democracia representativa, onde você elege alguém que vai decidir os destinos da nação em nome de seus eleitores. Essa foi a aula de hoje sobre a Grécia Antiga. Ainda falaremos sobre a Grécia. Procurem fazer todas as atividades e até a próxima aula. Fui.